Música A Frente Parlamentar em Defesa da Família, Adoção e Primeira Infância vai realizar reuniões pelo Estado para falar sobre o programa Entrega Legal, uma ação prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente e que garante a gestantes do Brasil o direito de entregarem o filho para a adoção caso não possam ou não queiram exercer a maternidade. O tema foi debatido em audiência pública com a presença de representantes do Judiciário e da comunidade que atua em apoio à adoção. O principal objetivo é conscientizar a sociedade sobre a legalidade e importância da entrega de crianças à Justiça da Infância e Juventude. A ação, de acordo com defensores da pauta, evita sofrimentos e garante o direito de crianças e mulheres. Hoje nós temos inúmeros casos de abandono em via pública, de abandono de criança em lata de lixo. Tem criança que já foi chogada em Lagoa da Pampulha, lá em Belo Horizonte. E todos os anos nós temos inúmeras crianças, não só aqui em Portugal, na Europa, nós temos casos de crianças abandonadas pela falta de consciência dessa mulher que ela pode entregar a criança para uma família que esteja habilitada, na fila, esperando. Já foi avaliada pelo Judiciário, já foi estudada, está esperando para dar uma vida amorosa para a criança e merece viver esse amor. Independe da questão social. A gente pensa que a entrega legal só acontece na população de baixa renda, mulheres vulneráveis, mas não. Acontece com muita gente em melhores condições sociais. Nós não somos ninguém para poder julgar isso. Nós apenas temos que respeitar e acolher. E o direito da criança, que vai ser garantido em viver em família, que isso é um direito constitucional. O programa Entrega Legal foi inserido no ECA em 2017. Em janeiro deste ano, foi aprimorado a partir de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. A norma reforça procedimentos do Judiciário e visa capacitar agentes públicos para que a entrega da criança seja ainda mais humanizada. A entrega legal, ela é segura. Essa mãe tem direito ao sigilo, ela pode pedir esse sigilo e ninguém vai ser comunicado sobre essa entrega. Essa criança, ela vai para a pessoa ou as pessoas que estão, em primeiro lugar, na fila da habilitação para adoção. Pessoas que passaram por estudo social, estudo psicológico, preparação para adoção. Então, essa mãe pode ficar tranquila que essa criança estará protegida. Nesse caso aqui, o mais importante é que ela seja assistida na sua vontade. Então, se o Poder Judiciário está equipado, se o sistema de saúde está capacitado para recebê-la, ela vai fazer essa entrega com segurança. E assim vai poder melhorar, inclusive, a situação da criança. A presidente da Comissão de Direitos da Criança da OAB do Rio, Silvana do Monte, defende que exista uma vara exclusiva para atender casos de crianças e adolescentes, separada da do idoso. Com isso, as equipes técnicas terão mais disponibilidade, inclusive, para atender a questão da entrega voluntária. Porque terão mais tempo para lidar com essas especificidades da genitora ou dos genitores que querem entregar seus filhos e filhas em adoção. A presidente da frente parlamentar, deputada Tiaju, informou que vai realizar reuniões itinerantes pelo Estado para falar sobre o Entrega Legal. Agora, vamos para os municípios. Diversos municípios se inscreveram porque querem falar sobre o tema lá. E a gente sabe que a divulgação e a participação é maior, porque as pessoas não precisam se locomover de um município para outro. Então, nós vamos agora, a frente vai, partir para as reuniões descentralizadas em vários municípios. Sem conhecimento, não tem como ter a cobrança, nenhum cumprimento de uma lei que existe.